Fala galera, aqui quem falou vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizado, hoje foi anunciado o segundo teaser da temporada 8 E olhem só o que diz na descrição Brilhos nas sombras, não olhem para trás Cuidado com as criaturas que a maré traz Faltam 3 dias para a temporada 8 E na imagem mostra que parece um monstro marinho, né? Já que na descrição fala cuidado com as criaturas que a maré traz Pelo menos é isso que eu tiro de conclusão desse teaser aqui que foi lançado hoje Lembrando que ele foi anunciado exatamente meio dia no horário de Brasília E o teaser de amanhã provavelmente será no mesmo horário também E eles colocaram vários S, tipo brilhos nas sombras Como se fosse uma cobra falando, tá ligado? Algo do tipo E esse monstro parece com aquele que estava dentro do ovo, né? Lá no castelo congelado E pelo visto teremos criaturas na nova temporada Mas estou muito ansioso e provavelmente teremos mais dois teasers anunciados aí nos próximos dias Mas então é isso galera, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse segundo teaser E também mande esse vídeo para seus amigos que estão muito ansiosos aí pelo lançamento da oitava temporada, ok? Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!